Historical Benga. Made in Brazil. É seco, né, velho? Mais seguro, né, velho? Você é louco. Passa mais confiança, né, velho? Indução forçada ou aspirada? Ah, eu gosto do aspiradão, velho. Eu prefiro um turbão, né? Turbão. Supercharger ou turbo? Turbo. Porque aquele barulho de valita lá é foda. Arrancada, oval ou misto? Misto, né, mano? Misto. Porque circuito é circuito, velho. É outra pegada, né, velho? Asfalto ou Rally? Rally é muito foda. Eu acho sensacional o Rally. É outro nível de pilotagem, de conhecimento do carro, tá ligado? É outro bagulho, mas só que... A gente nunca lidou no Rally. Nunca fizemos Rally, tá ligado? Nossa, a realidade é asfalto, né? Então... É, vai de asfalto. Grip ou Drift? Mesma coisa do Rally. Drift é muito foda, mas nunca fiz Drift. Tipo, no máximo umas puxadinhas de freio de mão ali, tá ligado? Brincando ali. Não, mas o Drift deve ser... Meu, deve dar uma adrenalina. A adrenalina deve ser foda. Ser grudando na porta do carro, mas deve ser... Não, e o controle. Você controlar o bagulho no Drift vai ser foda. Mas eu vou de gripe. Eu também, velho. É, nossa... Pegada também. Mônaco ou 500 milhas? Ah, Mônaco, né, velho? Mônaco. Mônaco é foda. Lemans ou Daytona? Lemans, né? Lemans, né, mano? Daytona? Lemans aí... Desde a época de videogame, né? É, então. Lemans, cê é louco. Pegar aquele retão lá. Peitos ou bunda? Bunda. Eu vou de pé. Pezinho bonitinho é melhor que o pé de gabon, entendeu? Morena, loira ou ruiva? Loira. Cara, esse cara... Ruiva é exótica. Vocês fodem com essas perguntas aí também. É, ruiva é exótica, mas é... É, eu prefiro uma loira. Loira, loira. Montanha ou praia? Montanha. Montanha. Turgizinha, turgizinha. Pegar as curvinhas ali. Pegar as curvinhas, pá. Pode posicionar no sábado ou pode no domingo? Pode. No domingo. No domingão, velho. ABS ligado ou desligado? Off, sempre. Sei lá. Ah, meu. Tanto faz pra mim. Ligado é só daquela... Passou daquela travada, né? E segura. Segura. Alta potência ou alto torque? Ah, é torque. Torque. Eu acho que é... Eu acho que é torque, velho. Aquela grudada... Aquela pegada... Apesar de... Tem que ser torque, velho. Não tem jeito. Torque. Vai comprar um diesel, hein? É. Caralho. Senna ou Piquet? Senna, velho. Senna. Senna. Um mito. Nürburgring ou... Siversitana? Ah... Nur. Nur, né, velho? Tem jeito. Inferno Verde. Inferno Verde. Então é isso aí, velho. Isso aí, galera. Valeu pra comprar a gente aí. Se inscreve no nosso canal. Clique em gostei. Glutte Kick, ó. Facebook, Instagram. Segue a gente lá que tem muito conteúdo bacana. Segue a galera do Story Call Bengals. Se você é do Glutte Kick e tá migrando. Se inscreva no canal. Curta a página no Facebook e Instagram também. Tem muito conteúdo bacana lá, beleza? Falou.